Olá, gente! Doutora Sandra Chaga, cirurgiã dentista. Mais um vídeo aqui pra vocês. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou abordar um tema que eu acho que a maioria das pessoas sofre desse mal, que é insônia. Muita gente que eu conheço, pacientes meus, vivem reclamando que não conseguem dormir. Ou dormem e ficam acordando a toda hora. Eu acho que nada mais triste do que você chegar do serviço cansado ou cansada, né? Trabalhou o dia inteiro, chega em casa, toma um banho, janta, vai pra cama. O que você quer? Você quer dormir, descansar pro outro dia de serviço. Mas você fica lá rolando na cama pra lá e pra cá, não consegue dormir, ou então dorme um pouquinho, acorda. E isso vai te dando um nervoso, um estresse. E quanto mais estresse, menos você vai dormir. Então eu acho que isso afeta muito as pessoas e a saúde das pessoas, né? Vocês sabiam que pra você ter um sono reparador, você tem que atingir um estágio que chama REM. Esse estágio é onde você sonha e onde seus olhos se movimentam rapidamente. Quando você atinge esse estágio, que é um sono mais profundo, é aí que o negócio vai funcionar. Onde suas toxinas vão ser limpas, porque o corpo faz a faxina durante a noite. E onde é produzido os hormônios. Principalmente a testosterona e o GH, que é o hormônio do crescimento. Eles têm um pico entre 10 horas da noite e meia-noite. Por isso que é muito importante você dormir cedo. Ir cedo pra cama, mas tem que dormir. Não adianta você ir pra cama e ficar lá acordado, que você não vai limpar nada. E não vai produzir hormônio nenhum. Quem não dorme, não tem saúde. Vive doente. Às vezes sua doença, você não sabe que é por falta de sono. Mas é justamente isso. Eu vou, primeiro vou te falar alguns hábitos que você tem que mudar. Primeiro lugar, você não pode ter nada elétrico na cabeceira da sua cama. Rádio relógio, telefone sem fio, despertador ligado na eletricidade. Nada disso. Por quê? Porque a oscilação dessas frequências, aqui nesse país, no Brasil, onde a gente vive, é uma frequência suja. É uma oscilação que vai te afetar até o ritmo cardíaco. Então, isso você não tenha. Você pode até colocar o celular no modo avião, né? Pra despertar, mas coisa ligada na tomada, não. Falando em celular, outra coisa que você não pode fazer é carregar seu celular no quarto. Porque também a frequência, a radiação vai te afetar. Deixa ali no banheiro, bem longe de onde você dorme. Mais uma coisa, não deixe nenhuma luzinha no corredor acesa, porque de repente te dá vontade de fazer xixi, né? Ir ao banheiro e você, pra não ir tropeçando em tudo, você acende uma luz, né? Ou então já deixa aquela luzinha no corredor, pra criança, né? Principalmente, não pode. Sabe por quê? A gente tem uma glândula, fica bem aqui atrás, que chama glândula pineal. Essa glândula produz um hormônio que se chama melatonina. Esse hormônio que faz a gente dormir. A partir das 18 horas, já é hora do corpo ir se preparando pra ir ativando a pineal e ir soltando a melatonina. Durante a noite, se você tá dormindo, você acorda pra ir ao banheiro e acende a luz, imediatamente a pineal já para de produzir a melatonina. Então, uma dica que eu vou te dar é usar luz, pode usar uma lanterna, mas com luz vermelha. Essa luz vermelha não vai te afetar, não vai bloquear a pineal. Você vai ao banheiro, volta e continua o seu sono. Embora o ideal seria nem levantar, né? Quem dorme bem não acorda pra ir no banheiro, não. E o certo é dormir de 7 horas e meia a 8 horas, né? Seria o ideal um sono reparador. Mas, além desses hábitos que você tem que mudar, agora eu vou te dar as 7 dicas que eu te prometi aqui nesse vídeo. Então, vamos lá? Dica número 1. A dica número 1 é o que eu estou usando agora. Vocês notaram que eu tô meio estranha aqui com esse óculos, mas eu uso toda noite. Chegou 6 horas da noite, eu já coloco ele. O que esse óculos faz? Ele bloqueia a luz azul. A luz azul, ou a luz branca, né? Da televisão, de computadores, celulares, ela impede também que a pineal produza o hormônio do sono, a melatonina. Esse óculos aqui, ele tem o nome Blue Block, que quer dizer bloqueia a luz azul. Você encontra no mercado livre, pela internet, é só procurar por esse nome, nem custa muito caro. E aí, você pode continuar seus afazeres, mexer no celular, trabalhar no computador até mais tarde. Chega umas 10 horas, eu aconselho já ir pra cama, porque é pra produção dos hormônios, como eu tinha te falado, né? Dica número 2, banho. Tem muita gente que toma banho frio, de manhã, pra despertar, e eu acho uma ótima. Mas à noite, não. À noite, toma um banho morno, porque ele dá vasodilatação, né? Nas artérias, relaxa, diminui um pouquinho a pressão, aí vai te dar aquele sono confortável. Dica número 3, a temperatura ideal, pra você ter um bom sono, é entre 18 e 21 graus. Quem tem ar-condicionado, pode regular. Quem não tem, fica mais difícil, né? Mas quem tem, use. Mesmo no frio. Porque às vezes tá um frio, um friozinho de 24 graus. Pode colocar ele numa temperatura mais baixa, que vocês vão ver como que vai funcionar. Dica número 4, chás. Tem vários tipos de chá, mas eu recomendo valeriana ou camomila. Esses dois chás te relaxam, né? Tem os efeitos fitoterápicos dele. E é muito bom, um pouquinho antes de dormir, você toma esse chazinho morno, que vai te ajudar. Dica número 5, lavanda. A lavanda é ótima pra dormir. Óleo essencial de lavanda. Se você tiver um difusor, você pega 5 gotinhas e liga lá, que meia hora garanto que você já vai estar se aprofundando no sono. Vamos à dica número 6 agora, que é aparelho de neuroacústica. Não sei se você já ouviu falar, tem uns aparelhinhos que você coloca no ouvido e com a sintonia que vai produzindo, vai te relaxando, né? Como a palavra já diz, neuroacústica, sons que vão pro cérebro. Muda a frequência e vai te relaxar. E a dica número 7 é um presentão que eu vou te dar, que é uma fórmula natural. Não se preocupe, porque aqui nesse canal ninguém fala de remédio. Então, são três substâncias que nosso corpo produz. Primeira delas, L-teanina. Segunda, 5-HTP. E a terceira é o magnésio-glicina. Você pode mandar manipular 500 miligramas de L-teanina, 50 de 5-HTP, sublingual, e 200 do magnésio-glicina. Eu acho que você fazendo tudo isso, né? Que eu te passei, essas sete coisas, mudando seus hábitos, eu acho que o seu sono vai ser de qualidade. É isso que eu espero. E por hoje é só. A dica tá dada. Muito obrigada por ter ficado comigo até o final desse vídeo. Compartilhe com seus amigos e deixe nos comentários o que vocês acharam. E também aí dicas para os próximos vídeos, assuntos que vocês querem que eu aborde. Tá legal? Muito obrigada e tchau. Até mais.